Olá, está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é sempre muito bem-vindo. O prazo para regularização do MEI no Simples Nacional termina nesta semana. Em Brasília, empreendedores contam com revitalização do setor comercial. E mais, setor industrial realiza a primeira reunião do B20 Brasil. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Em Brasília, o setor comercial sul é a sede de vários empreendimentos que estão contando com a revitalização do espaço para a melhoria dos negócios. Confira na reportagem de André Lage. Escritórios, estabelecimentos comerciais, prédios e mais prédios. O setor comercial sul é uma das regiões mais importantes economicamente para o Distrito Federal. No entanto, a degradação do espaço deixa alguns comerciantes preocupados. É o caso da Luzinete. Vendedora ambulante por mais de duas décadas, ela se regularizou e apostou na abertura dessa loja no ano passado. Um sonho realizado, mas agora a empreendedora espera benfeitorias. Essa revitalização que está tendo aqui no setor comercial, a gente tem um grande projeto, sabe? De ver esse setor comercial tendo mais pessoas, assim, não só para vir para cá, mas pessoas que venham trabalhar aqui e venham fazer, desenvolver aqui, ficar melhor. Não do jeito que está, né? Outra reclamação dos comerciantes é a grande concentração de pessoas em situação de rua no local. Problema que tem afastado os clientes. Tem gente que não anda aqui, que tem medo. O governo tem atuado para revitalizar o espaço. Obras de acessibilidade, pavimentação e iluminação estão sendo feitas no local. O trabalho tem refletido na confiança dos empresários locais. É natural que a mudança, na medida em que você aprova a lei, ela não acontece de imediato. Porque a empresa, para se estabelecer, ela faz toda uma pesquisa de mercado, a questão de funcionários, de uso e investimentos na região. Então, hoje, o setor comercial sul é muito atraente, você tem muita área disponível, tem bons prédios, você tem, inclusive, um metro quadrado barato, seja para compra ou para venda. E, por outro lado, você tem prédios novos aqui, que o próprio governo, o próprio particular, empresário, está fazendo investimento, fazendo retrofit. Ou seja, o pessoal está acreditando, confiando que esse processo vai dar certo. A união do governo com instituições não governamentais também tem sido importante para a melhoria do setor comercial sul. A ONG no setor, por exemplo, desenvolve um trabalho de ocupação dos espaços públicos na região por meio de eventos, festas e feiras. A iniciativa contribui para o desenvolvimento econômico da região. A Lapa, no Rio de Janeiro, as pessoas vão, empreendem, frequentam. A Rua Augusta, em São Paulo, do mesmo jeito. Por que não o setor comercial sul se transformar cada vez mais nesse espaço potente de economia criativa, de ocupação esportiva, de empreendedorismo? A gente sabe que o empreendedor tem um papel importante na hora de abrir um café, de abrir um restaurante, de abrir um bar, de abrir qualquer empreendimento que seja, mas que contribua para que a gente diminua a taxa de desocupação do setor comercial sul e que a gente possa transformar esse espaço de forma coletiva. E é um espaço que não é só de quem mora no plano piloto, não é um espaço só de quem mora perto nas remediações do setor comercial sul. E nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, termina o prazo para que os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional por dívidas com a Receita Federal e regularizem a situação e peçam o reenquadramento no programa. O repórter Márcio Fontenelle traz mais informações. Os microempreendedores individuais excluídos do Simples Nacional têm a testa quarta-feira, dia 31 de janeiro, para acessar o site receita.fazenda.gov.br, consultar a situação cadastral e regularizar os débitos com a Receita Federal. Para facilitar o pagamento das dívidas, o governo federal lançou novas condições com a possibilidade de descontos de até 50% em até 60 parcelas. O abatimento será sobre o valor total da dívida, de acordo com a opção escolhida pelo contribuinte, que pode ser MEI, dono de microempresas ou responsável por empresas de pequeno porte. Para participar, é preciso estar inscrito há mais de um ano na dívida ativa da União. É importante lembrar que, para não perder os benefícios do Simples Nacional, os microempreendedores individuais que tiveram faturamento bruto superior ao teto de R$ 81 mil no ano passado, devem atualizar o cadastro e se desenquadrar como MEI. A recomendação é para que isso seja feito também até o dia 31 de janeiro. Ao agregar conhecimentos de marketing no ramo imobiliário, uma empreendedora se destacou no mercado e desenvolveu uma metodologia exclusiva de gestão e capacidade de equipes. E é com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda, Marie Brandão, fundadora e CEO da Estrotestica Inteligência Imobiliária. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Camila. Boa noite. Prazer falar com você. Seja bem-vinda. Obrigada. O prazer é meu. Maria, conta para a gente que estratégia inovadora é essa? É o que a gente chama no mercado imobiliário de inteligência imobiliária, que é trabalhar com a personalização de estratégias, desde personalização de equipe, personalização de marketing, análises muito detalhadas e aprofundadas do mercado, não só do produto em si, mas também análise do cliente. É o marketing de varejo também aplicado no setor imobiliário e, claro, com vários processos que o setor imobiliário naturalmente não traz para o mercado, principalmente de grandes lançamentos. Quando a gente... Pode terminar, por favor, Mari. A gente fala dessa questão de estratégia, de coisas inovadoras para o mercado imobiliário. A gente tem que falar muito também da conexão humana, do entendimento da necessidade, desde o cliente para até o vendedor também, o nosso corretor de imóveis. A inteligência imobiliária está muito além de só abordagem de vendas, de uma gestão comercial ali. Tem toda uma parte também humana, de análise de mercados, de BI, que tem que ser analisado passo a passo antes de fazer qualquer lançamento imobiliário. Sim. E de onde veio, Mari, essa experiência com o marketing imobiliário? Bem, isso faz já um bom tempinho, já quase 10 anos, né? Trabalhando com inteligência imobiliária, trabalhando com lançamentos. E a cada lançamento a gente vai aprendendo um pouquinho mais. A gente... Eu sou formada em administração, né? E depois fui pegando esse viés de marketing, trabalhando com vários setores também, trazendo um pouquinho de know-how de cada local, de cada situação. E aí, de cada empreendimento, rodando o Brasil inteiro, entendendo essa imensidão que é o país, entendendo a questão cultural, as necessidades emocionais dos clientes, da compra, dos corretores, dos clientes de construtoras, incorporadores e loteadores do Brasil. A gente criou essa metodologia única, onde a gente vai desde a análise da área, desde o comecinho da captação de uma área em si, até a entrega das chaves para um cliente final. Me fala um pouquinho da atuação hoje da estratégia de inteligência imobiliária. Vocês estão aí hoje em 15 estados brasileiros, não é isso? Isso, isso mesmo. Agora, inclusive, no próximo mês, eu estou indo para o norte do país, vai ser o meu primeiro lançamento lá. Vai ser uma honra conhecer o Pará. Vou estar indo para Castanhal, fazer um lançamento de um empreendimento incrível lá também. Empreendimento Ering lá. Vai ser um empreendimento inusitado na cidade. É a primeira vez que vai ter um empreendimento desse porte, dessa qualidade na cidade. Então, eu acredito que vai ser algo muito diferente, até por questão de cultura, do local. Eu vou conhecer o norte, já fiz dois lançamentos no sul, no sudeste, centro-oeste, nordeste. Mas o norte vai ser a primeira vez. Eu estou muito empolgada. O pessoal da equipe também está contando os dias. Faltam 20 dias para a gente ir para lá, para começar as operações. E quando a gente vai para um local novo, seja onde for, ou locais que a gente já foi, a gente sempre faz questão de falar com todas as imobiliárias, de falar com todas as pessoas do ramo do mercado imobiliário na cidade, na região, para que todos sejam parceiros e a gente consiga trabalhar em comum senso e fortalecer as nossas estratégias juntos e trabalhar em parceria sempre. Sim. E, Mari, como vocês abordam aí a experiência do cliente nesse setor, já que vocês trabalham com o sonho da casa própria, né? Olha, eu vou te falar, é uma experiência única, porque lidar com famílias, muitas vezes, né? Quando é um caso, minha casa é minha vida, por exemplo, é algo incrível você fazer parte desse sonho, né? Você poder, no nosso trabalho específico, na Estratus, a gente gosta muito de explicar para o corretor a importância de um bom trabalho feito, de um trabalho com passo a passo, com calma, sempre esclarecendo todas as dúvidas do cliente, porque você não está apenas fazendo uma venda como se fosse qualquer outra coisa, você está vendendo um sonho, você está vendendo uma casa, famílias vão morar ali, então, até consultoras, incorporadoras, parceiras, a gente sempre busca pessoas e trabalha com pessoas, né? Que tenham esse senso crítico, que tenham essa noção de você mordaria ali, é a primeira pergunta que eu sempre faço quando chega um lançamento para mim, o que você está lançando? Você moraria ali? Então, assim, essa ideia de ser humano com as pessoas que vão morar ali, ser humano com as pessoas que você vai vender, isso é muito importante para a gente, e graças a Deus, todas as pessoas que a gente trabalha também têm o mesmo senso de noção, assim, de dever com as pessoas. E Mari, quais as dificuldades que você teve ao empreender nesse segmento? Eu acho que comum, né? Para qualquer mulher no setor, é um setor que tem bastante homem, né? Já alguns anos atrás eu vi muito, ah, aquela menininha, ah, uma mulher que vai fazer, e sim, é uma mulher que vai e faz, é uma mulher que vai e faz, acontece, é uma mulher que é mais homem que muito cara, às vezes, né? Então, eu acho que dificuldade seria sobre essa questão mais arcaica, mas porque o mercado imobiliário é um mercado bem carente de tecnologia, de inovação, então, tem muito corretor que não está com essa ideia da tecnologia pronta ou apto, né? A trabalhar com aquilo, então, isso dá um pouco de trabalho, mas com treinamentos, com passo a passo, tudo certinho, a gente consegue estar fazendo o melhor para eles, e também esclarecendo que, independentemente de quem seja, a gente sempre tem que estar aberto a aprender, né? Sim, com certeza. E quais são os planos para este ano 2024? 2024? Gente, 2024, 2025, eu acho que vai ser, assim, vai ser, acho não, né? Já está sendo, já é um ano que começou com os dois pés à frente, já. Vão ser anos incríveis, a gente está falando do ano de expansão imobiliária, então, para o setor imobiliário financeiro, 2024, 2025, vão ser anos incríveis, o ano mal começou, eu já estou com seis lançamentos para fazer, um que eu vou daqui 20 dias por fazer, então, assim, é muita coisa, muito trabalho para fazer, claro, mas muito feliz também com esses novos projetos, com novas pessoas que a gente ainda vai conhecer por esse caminho, claro, e poder levar também oportunidade, dignidade de trabalho, contratação, aumentar o emprego no país, isso é muito importante também. Muito bom, Mari. Vocês aí pretendem ampliar para quais outros estados? Agora, inicialmente, a gente está indo para o Pará, né? Lá no norte do país, temos Amazonas também, a gente está pensando em Manaus, tem algumas coisinhas novas, tem Belém ali também, que é também no Pará, tem alguns estados, a gente já tem negócios, né? Mas eu acho que explorar agora é a região norte do país, que está crescendo para caramba e está precisando bastante dessa ajuda, dessa inteligência e desse suporte que nós temos. Muito bom, Mari. Eu quero agradecer muito a sua participação ao vivo com a gente aqui no Jornal do Empreendedor e desejar ainda mais sucesso, viu? Para a empresa. Muito obrigada. Obrigada. E no próximo bloco, a gente vai conhecer uma escola que forma futuros empreendedores. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo para todo o Brasil. Mais do que capacitar novos empresários, o papel da educação empreendedora é preparar as futuras gerações para as novas profissões do mercado de trabalho. Nesse contexto, surgiu a The Future School 4.0, uma escola diferenciada que explora a imaginação e a criatividade desde cedo. Quem conta mais para a gente é o fundador João Aleixo. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, Camila. Muito obrigado. Prazer falar com você, João. Muito prazer pelo convite. Muito obrigado. Acho que vai ser um papo muito bacana hoje. Com certeza. Pra gente começar, eu já quero saber qual é o diferencial da The Filters School 4.0. Qual é a abordagem que vocês utilizam? Vamos lá. São bastantes diferenciais. Mas pra gente poder começar, o principal foco nosso está na metodologia de ensino. Nós trabalhamos com um método híbrido e personalizado, na qual cada criança se desenvolve no seu próprio ritmo, sem depender da turma. Isso é muito legal, porque nós conseguimos atender vários níveis de dificuldades aqui dentro. Então, nós temos alunos que precisam de um pouco mais de tempo pra assimilar o conteúdo. E também temos alunos que são diagnosticados com superdotação. E eles acabam avançando muito mais rápido do que a média da idade. Então, a gente consegue atender todos esses públicos de forma que o aprendizado aconteça de forma natural pra criança e pro adolescente. Então, é muito bacana porque a metodologia ela favorece e nós utilizamos ferramentas de metodologias ativas e gamificação e atividades maker pra potencializar esse resultado. Então, acaba sendo... A gente pega um assunto complexo, que é ali programação, codificação, eletrônica, robótica. Nós traduzimos isso pro dia a dia da criança de uma forma divertida. Então, o aprendizado acaba vindo naturalmente. Olha que bacana, João. E qual que é a idade desses alunos? A partir de 6 pra 7 anos. A criança precisa estar alfabetizada pra poder iniciar. E nós pegamos ali até os 18 anos já direcionando pro mercado de trabalho nessas áreas de profissões de tecnologia, preparando eles pra faculdades de engenharia, por exemplo. Complementar, então, é isso? Isso. Principalmente nos módulos avançados, a gente já prepara o aluno pro dia a dia daquele profissional. Então, se ele tem ali curiosidade de como é trabalhar com jogos ou como é lidar ali com robótica, mecatrônica, nos nossos módulos ali de níveis intermediário e avançado, o aluno já tem experiência com plataformas profissionais, coisa que ele veria ou numa faculdade ou num curso técnico, ele já começa a ver aqui com 14, 13, 15 anos, dependendo de como está o ritmo de desenvolvimento dele. Muito bacana, João. E como é que você enxerga o papel da educação empreendedora para as futuras gerações? Eu acho que é fundamental. Nós estamos vivendo numa era de abundância de informação e a questão do empreendedorismo, nós percebemos que está cada vez mais aflorada nessa nova geração. Eles querem, eles são muito curiosos, eles querem descobrir, experimentar. E o bom dessa geração é que eu percebo, pelo menos que em relação à minha geração, eles têm menos medo de errar. Então, você colocar essas crianças, esses adolescentes no ambiente favorável à experimentação, com uma metodologia que impulsiona eles para o aprendizado de uma forma divertida, aprendendo conceitos que são muito importantes, que eles vão levar para a vida toda, independente da área que eles vão seguir, eu acredito que eles estarem em um ambiente assim favorecem para o desenvolvimento das carreiras deles, seja na carreira de empreendedorismo ou intraempreendedorismo, eles poderem empreender dentro de uma empresa também. É uma possibilidade que eles vão desbloqueando se eles crescerem em um ambiente favorável a isso. E como que é empreender neste setor, João? Quais as dificuldades que você enfrentou? Olha, o mercado de educação é um mercado bastante desafiador. primeiro porque é um assunto muito novo, então quando a gente fala de robótica, programação, gamificação, é algo muito intangível na mente dos pais, das crianças, né? Então, quando eles estão procurando, muitos dos clientes vêm aqui procurando aula de robótica e a gente acaba durante o atendimento à explicação dando uma aula de que tecnologia é mais do que robótica. Nós temos também as áreas de programação de jogos, aplicativos, e também a robótica e mesmo assim dentro da robótica nós ainda temos eletrônica, programação, mecânica. Então, acho que o principal desafio foi explicar para os pais o que é que os filhos aprendem. Eu acho que é um desafio que até hoje a gente tem, nós temos seis anos aqui de história e o segundo principal desafio é explicar para os pais que mesmo que o filho fica, passa um tempão em casa jogando ou vendo vídeos ou mexendo em tablets celulares, você colocar o seu filho numa aula de tecnologia não significa que você vai estimular mais o uso de tela para eles. Na verdade, é muito o contrário. Você está ensinando o seu filho a utilizar a tecnologia de uma forma produtiva, de uma forma voltada ao aprendizado, saindo daquele papel de consumidor da tecnologia e passando para um papel mais ativo e desenvolvedor da tecnologia. Então, eu acho que são esses dois pontos aqui, explicar o que é que a criança aprende aqui e ao mesmo tempo mostrar que esse direcionamento em relação à tecnologia, ele não estimula a criança a ficar mais tempo no celular, na verdade, ele estimula ela a utilizar aquilo, aquele tempo de uma forma mais produtiva. Muito legal, João, bem bacana essa ideia. E quais são os planos aí para 2024, para esse ano, o que vocês pretendem? Vamos lá, nós já começamos o ano também com um pé no acelerador, inserimos aulas de inglês também aqui na nossa escola, então, até então, nós tínhamos aulas voltadas à tecnologia exclusivamente, agora nós temos também aulas de inglês utilizando metodologia de ensino ativo, metodologia maker, então, nós utilizamos esses kits que estão aqui de robótica para ensinar inglês, utilizar uma ferramenta que as crianças gostam e trazer o aprendizado do idioma também, então, essa é uma das novidades para esse ano, além disso, nós também estamos expandindo a nossa atuação online, ministrando aulas de programação e tecnologia online, temos alunos aí no Rio Grande do Sul, temos alguns contatos com alguns alunos que foram mudar para Portugal e querem continuar o curso, então, expandindo aí as limitações geográficas, e também temos um programa voltado para adolescentes que vai ser lançado no primeiro semestre e é estimulando adolescentes a criarem suas próprias startups, um programa de criação, ideação, construção e apresentação de startup do começo até a criação da ideia, modelo de negócios e, por fim, apresentação desse projeto para uma banca de empresários, então, esse também é um lançamento que vai acontecer esse ano. João, parabéns por essa iniciativa, adorei conhecer o projeto, viu? Muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, o bate-papo, foi muito legal e estou à disposição de portas abertas para quem quiser ver conhecer ou presencialmente em São José do Rio Preto ou online, também a metodologia funciona muito bem. Olha, muito legal, maravilha, Obrigada, João. Obrigado. Muito bacana, né, esse método de ensino visando aí o empreendedorismo já das crianças, né? E nesta segunda-feira, o Fórum Empresarial B20 teve sua primeira reunião realizada na sede da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 700 empresários de todo o Brasil e representantes do governo se reuniram para debater soluções inovadoras de impacto global no âmbito do G20, o Fórum Mundial que está sob a liderança do Brasil. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, participou do debate e falou sobre a competitividade do Brasil no comércio exterior e o papel da reforma tributária nesta agenda. Confira. A reforma tributária, ela vai desonerar completamente investimento e exportação porque acaba com a cumulatividade de crédito, passa a ter IVA, acaba a cumulatividade, isso dá um empurrão. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, ela faz toda a diferença, ajudando a impulsionar a economia e fortalecendo o comércio exterior. Se o Brasil tem um PIB de 1,8% do PIB do mundo, 98,2% do comércio está fora do Brasil. Então, o comércio exterior, ele é cada vez mais relevante. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite, uma excelente semana e a gente se vê amanhã. Eu te espero. e a gente se vê amanhã.